Bom, meus corais, já apareci aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês pela mensagem, que vocês ficaram preocupada comigo, que aquela, ai meu Deus, aquela hipótese, aquele escorpião me picou no meu dedo, meus carais, eu chorei, 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 vomite não, chorei muito, chorei, e a menina que estava comigo, só acreditou quando eu vi eu chorando mesmo, eu desesperado, eu falei, ai meu dedinho, ai meu dedinho, foi maribundo, foi maribundo, mas maribundo foi o escorpião, gato, escorpião é babado, e não vem dizer que eu sou alarmosa chorando não, porque eu sou, meus corais, eu estava com resenha, porque eu gosto de brincar sempre, eu sou muito palhaço, ela pensou que era minha resenha, quando eu vi o meu oxe, eu soltei a bota, a minha roupa que eu estava na bacia, tudo, e um caio, tudo dava descendo, sorte que ela foi, catou tudo, e minha senhora, perdeu roupa, perdeu sapato, perdi tudo, mas também, meus corais, eu matei, matei aquele bandido, eu matei, eu sei que eu fui cerrado, mas eu matei, foi babado, eu matei mesmo ele, eu sei que não pode, mas foi muita dor, ai vi aquele portudinho, foi pra lá, foi o que foi, foi uma cobra, sei o que eu fiz, dar repreendido, foi babado, eu gritando, foi babado, gente, aí se ela não pode matar, não, tem que botar na garrafa de nada, eu peguei, eu não matei, aí se matei, ele morreu, também a pessoa morre, gente, sorte que foi um mini escorpiãozinho, foi bebê ainda, viu, foi babado, pegou até na minha botinha do dedo aqui, gente, ó, ó, aqui, ó, nesse dedinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, nesse dedinho aqui, foi babado, eu fui uma, eu fui uma vexame ainda, viu, ainda teve gente que disse que eu era muito alarmosa, que eu era muito alarmosa, que isso não carecia, não tava doendo muito, tá vendo, era bom que fosse um dedo que disse, porque, era bom que fosse um dedo que disse que isso era lá, beijo, babado, gente, aí a minha tia pegou, colocou é banha de porco, é bom não é banha de tatu, uma coisa assim, e me deu comprimido, vai piscar, mas foi uma dor, e sorte que foi um mini escorpião, aquele filho da pô, olha, aí eu matei, eu matei, eu sei que foi errado, matei, matei, gente, mas graças a Deus, eu tô bem, e muito obrigado pelas mensagens de vocês, que ficou muito preocupado com a gay, não, vocês gostam da gay de verdade, porque as mensagens que vocês mandaram pra mim, aí gente, brigada de verdade, eu tô bem, eu passei banha de tatu, de tatu, é de porco, não sei, isso aqui passei no meu dedinho, isso me deu comprimido, porque, se fosse no mês de agosto, era pior, pois é, que mês de agosto, o tal do escorpião, bordei a pessoa, a pessoa morre, né, principalmente ele choque, mas foi um escorpiãozinho, que tá dentro da minha bota, da minha bota, deixando ele tendo a bota naquela escorpião, não, quando eu peguei pra lavar a bota, ele me picou, aí eu gritei, eu pensei que até o maribone, que foi babado, gente, viu, e outro, viu, eu fiquei sabendo hoje, que o filho da gota não morde pela pata, não, ele morda pela bunda, parece que aquele bicho é viado, é desse jeito, é bestim, aí que raiva, eu matei, eu matei, eu matei, eu matei.